Música Muito bem vindos amigos e amigas, amigos internautas, amigas internautas que estão aqui curtindo TV Criativa, mais um cenário geek e hoje o assunto é um pouquinho polêmico. Produção, bota uma música polêmica aí. É música polêmica, produção. Isso não é polêmica não. Bota aí alguma música que gere polêmica, por favor. Agora, o assunto é meio cabuloso. Aconteceu nesse último mês uma treta muito, mas muito brava mesmo, que todo mundo acompanhou. Parou a internet, saiu nos meios de comunicação aberto, que foi o que? Uma treta por causa do Action Figures. Exatamente, o vulgo bonequinho. Pois bem, então a gente deu uma olhadinha aqui, nós analisamos o que aconteceu e o programa de hoje vai ser pra gente fazer, dar a nossa opinião sobre o assunto, certo? Vai ser um programa mais polêmico por isso. Por que polêmico? Porque muita gente concordou com a mulher, a dona do Action Figures, dos Vingadores, né? E outros concordaram com a mãe e a criança. Vou fazer um resuminho aí pra vocês entenderem. Pra quem não lembra, tá aí, ó. Pois bem, pessoal, como vocês viram, né? Duas mulheres maiores de idade. Uma foi visitar a outra e, no meio da visita, aquele filhinho, anjinho, né? Ou vontade de falar capeta, Jesus, mas a criança foi lá, entrou nos quartos onde tinha que entrar, né? Da nossa amiga, que eu já vou logo dizer o nome dela, da Natália, tá? Por quê? Ele queria ver o que tinha. Curiosidade, matou o gato, né? Nesse caso, o gato era um menino, o menino não morreu, todos saíram salvos. A não ser que a mãe do menininho, da criancinha, visite novamente e vá querer brincar, como ela disse que iria, com os bonequinhos, né? Da nossa amiga Natália. Que aí a gente vai ver se sabe voar, né? Porque, segundo Natália, os dois vão, ó. Ó lá. Pois bem, a internet ficou empolvorosa, né? Todo mundo queria dar sua opinião em relação ao ocorrido. Então, eu vou falar pra vocês aqui algumas opiniões que eu peguei na internet sobre o fato, tá? E aqui, né? Uma pessoa na internet colocou. Mas toda criança é assim. Foda é o pai que não pode deixar o filho passar à vontade. Aí uma outra respondeu. Por outro lado, sabendo que vem criança em casa, dá uma escondida no boneco. Não importa que os pais eduquem bem, a criança irá mexer. Ó, 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 ó. Será que é isso mesmo? Essa mesma pessoa ainda colocou assim. O meu filho não gosta que mexa nos Legos dele. Eu digo pra ele esconder. Se não esconder, daí vem uma criança, é... vai... e é batata. Vai mexer nos teus bonecos do Lego. Será que é por aí mesmo? Será que a pessoa, que é a dona da casa, já pensou? Eu tô lá. Tem um lá, meu recanto do guerreiro. Por falar nisso, eu vou mostrar pra vocês aí as imagens, que é minha humilde coleção. Eu não tenho muito action figures, mas eu tenho várias HQs, vários filmes. Dá uma olhadinha aí no que eu tenho em casa. Eu tenho isso para mim, daddy. Daddy. Eu tô lá, você parece bom. Eu tô lá, você percebeu. Eu tô lá, eu tô lá, eu tô lá. Eu tô lá, eu tô lá. Eu tô lá, eu tô lá, eu tô lá. You be my curry, I'll be your rice My name is P.S. Wong, 한국말로 박제살 Noé, ah, 변한 눈동자, 빠져서 헤엄치고 파 오빠 달린다, 꽉 붙잡아, only out 나는, ah, linda, una girl, C의 동반점 Hold up, wait a minute, 지금부터 선수께를 How you like me now, how you like me now How you like me now, how you like me now Hey, where did you get that body from? Já pensou? Chega um filho satanai desse Na minha casa, no quarto fechado Que já tem essa plaquinha na porta do quarto Esse filho do capeta vai abrir a porta Pra querer mexer nas minhas coisas Eita mamãe, tem um boneco lá Me dá o esmalte pra eu pintar as unhas do Wolverine Pintar as unhas do Wolverine Até o bicho falhou aqui na hora de fazer o estrago Mas vamos ler um pouquinho mais Não foi só isso não, teve mais coisa aqui Tem um Alan aqui, colocou assim E outra Eu tô na minha casa, esconder pra visita não mexer Quando eu era moleque, já saía de casa avisado Que se tocasse o dedo, eu morria Rapaz, você dorme, eu acho que ele levou muito pro chão de ureia Muito ajoelhada em caroço de milho Pra nutrelar na casa dos outros Era assim mesmo, só é cada roncho danado no braço Teve outra aqui, ela mesma colocou Ha, 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 eu tenho experiência de criança Vi aqui em casa há 13 anos Se tá exposto, vão mexer Minha gente Vou mostrar de novo como é que o Gavião Arqueiro estava Ó como é que o danado do Action Figures estava Numa redoma de vidro Mamãe, eu quero o boneco do Vrido Mas não é só isso não Vamos pra mais aqui, o que aconteceu? Uma internauta colocou assim Eu estou aliviada de não ser a única que pensou na mãe e na criança Eu iria virar uma onça como ela Se meu filho chegasse chorando Mas provavelmente teria uma conversa diferente E gente, vamos lá Vamos parar pra pensar um pouquinho agora Vou dar minha opinião sobre o que aconteceu A mulher tá lá na casa dela Certo? Provavelmente pra ela guardar tão bem O boneco Bonequinho Como a outra falou Ela deve estar num quarto separado da casa Tanto é que ela falou que a criança entrou nos quartos pra verificar Depois que viu que não podia mexer Saiu chorando, bichinho Ô Jesus Cara, primeiro A criança não é culpada não Ela até pode ter um pouco de culpa Mas a educação é doméstica É a mãe e o pai Que tem que dizer pra essa criança Pra dizer Meu filho, filhinho do coração Jesusinho Quando você for na casa dar visita Que mamãe foi visitar Não mexa nos brinquedinhos lá não Ou então peça Se a pessoa deixar Você mexe Se a pessoa não deixar Você não mexe Porque querendo ou não Isso é dinheiro Isso é caro Isso é uma coleção Não é brinquedo Se fosse brinquedo Tava dentro de um baú Jogado igual você Mamãe Você papai Que tem sua criança Que tem aquele quarto enorme Com aqueles tapetinhos Pra se a criança cair no chão Não ralar o joelho Hein, bichinho? Pois é É desse jeito Se fosse pra brincar Tava valendo Certo? E eu ainda vou adiante A nossa amiga Natália Freitas Natália Pra você Parabéns Eu Se não tivesse feito o mesmo Teria feito o pior Porque A mãe e o pai Tem que educar O seu filho e sua filha Pra quando for na casa dos outros E sem ser convidado Diga-se Tem passagem Que ela disse no texto Sem ser convidado Se for na casa dos outros Quer mexer Peça Se receber uma negativa De que não pode mexer Pra que chorar E é mimado assim É É por isso que as crianças de hoje Só recebem Quando recebe não Já choram Não sabem receber não Vamos aprender Papai e mamãe A educar um pouquinho melhor Os filhos também E eu acho que não é por aí não Coleção é coleção Não é brinquedo Parabéns Natália Eu teria feito o mesmo Pessoal É isso Essa foi a minha opinião A opinião de Jimson Coutinho Aqui do Cenário Geek Certo Se vocês concordam comigo Coloca aí nos comentários Curte Compartilhe o vídeo Manda pra galera Que vocês estão Que vocês conhecem Que também coleciona Que tem uma coleção Igual a minha Singela Bonita e pacata Né De repente a pessoa Não tem o mesmo pensamento Acredita que Não A errada é a Natália A criança tá certa E a mãe tá certa Opinião né Fazer o que né A minha opinião É contrária a essa Pra mim Natália Oi Troféu joinha pra você Você fez certinho Então é isso Cenário Geek Encontra com vocês Semana que vem Um forte abraço E até a próxima Tchau Adequê Tchau 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 Tchau.